Segura que eu quero ver meu patrão Isso é forró, chicota E tome jota, tome jota Chicota, chicota, chicota Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim vai Quero você Ah, ah, quero você Ah, quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai, quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis E assim vai Quero você Ah, ah, quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim, ó Eu quero você Eu quero você Ah, ah, quero você Baixinha Quero você Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório Pra levar o forró chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar E esse é o forró chicota Chicota, chicota Chicota, meu patrão Rubó Eu te falei que era diferente, meu irmão Puxa, sanfoneiro, dou Você é a ciganinha Tolando meu coração Você é a ciganinha Tolando meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje a noite eu vou Falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho sangue cigano Só porque Eu não tenho sangue cigano Puxa, meu patrão É dois pra lá e dois pra cá E só se vê a poeira subir E só se vê a sua mão E só se vê a sua mão Chicota, 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 chicota E tira o pé Tira o pé Tira o pé Hoje a noite eu vou Falar com seu pai E quero saber É se ele concorda com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano E o número do escritório Pra levar o porrote Cora é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Alô, Brasil Olha o borró chicota Chegando pra você Vamos lá Chicota, chicota, chicota Vamos lá Nasci lá na cidade Me criei na terra Com a minha Mariana Moça lá de fora Um dia estranhei O carinho dela E disse adeus Mariana Que eu já vou embora Segura que a pancada É diferente, meu irmão Chicota, chicota, chicota Vai Olha o sanfoneiro, menino É gaúcha de verdade De quatro cantados Só usa chapéu grande Bom pra achar espora E eu que estava vendo Caso complicado Disse adeus Mariana Que eu já vou embora E o número do escritório Pra levar o porrote Quota é 629-9644-7774 Vem bem rodando o dia Me tirou da cama Selou o meu cavalo E saiu o campo afora E eu fiquei danado E saí dizendo Adeus, Mariana Que eu já vou embora Eita, Mariana Danada, menino Vubó Chicota, chicota Ela não disse nada Mas ficou acostumada E era dessa vez Que eu daria o fora Segurou o soiteiro E veio contra mim Disse, larga Mariana Que eu já vou embora E agora eu quero ouvir Só o sanfoneiro Vai, vai, vai Eita, sanfoninha Danada Puxa, meu patrão E do bichote Eita, musicão Apaixonado demais Isso é forró Chicota, menino Eu falei que era Diferente, meu irmão E se a vida inteira Você esperou Um grande amor E de triste até surou Sem esperanças De encontrar alguém Assim, ó Mas fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém Pra mim Fiquei sem entregar O meu carinho Se, na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza Enfim E, em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o quê? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Se, na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza Enfim E, em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o quê? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Cansados de chorar Querem sorrir Alô Brasil, olha o forró Chicota, chicota, chicota meu patrão Eu falei que era diferente meu patrão Então me choque Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Pra falar com você Liga pra mim Liga pra mim Então me chore Isso é forró Chicota Meu patrão Eu falei que era diferente Meu irmão Vum bora Chicota 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 Eu não bebo alvo Não fumo cigarro Eu não amanheço Em altas madrugadas Eu não perco tempo Com coisas erradas Só quero ficar Com você amada Se você pensasse Nessas coisas todas Você não teria O meu coração danada Dava mais valor Nesse meu calor Só pensava em mim Amor E mais nada Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Se o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-964-47774 Meu patrão É só ligar Eu não bebo alvo Não fumo cigarro Eu não amanheço Em altas madrugadas Eu não perco tempo Com coisas erradas Só quero ficar Com você amada Se você pensasse Nessas coisas todas Você não teria O meu coração danada Dava mais valor Nesse meu calor Só pensava em mim Amor E mais nada Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E esse é o Corró Chicó, chicó, chicó Chicó da meu patrão Eu te falei Que era diferente Meu irmão Puxa, safoneiro, dou Você é a ciganinha Tolando o meu coração Você é a ciganinha Tolando o meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite Eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nosso plano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Puxa, meu patrão É dois pra lá E dois pra cá E só se vê a poeira Subindo, irmão Isso é Corró Chicota, chicota Chicota, chicota E tira o pé E tira o pé Tira o pé Hoje à noite Eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano E o número do escritório Pra levar o porro Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Alô, Brasil Olha o porró Chicota chegando pra você Vamos lá Chicota, chicota, chicota Vamos lá Nasci lá na cidade Me criei na terra Com a minha Mariana Moça lá de fora Um dia estranhei O carinho dela E disse a Deus Mariana Que eu já vou embora Segura que a pancada É diferente, meu irmão Chicota, chicota, chicota Olha o sanfoneiro, menino É gaúcha de verdade De quatro cantados Só usa chapéu grande Bom pra achar espora E eu que estava vendo Um caso complicado Disse a Deus Mariana Que eu já vou embora E o número do escritório Pra levar o porro Chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Nem bem rodei no dia Me tirou da cama Selou o meu cavalo E saiu o campo afora E eu fiquei danado E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Eita Mariana Danada, menino Chicota, chicota Ela não disse nada Mas ficou sumada E era dessa vez Que eu daria o fora Segurou o soiteiro E veio contra mim Disse, larga Mariana Que eu já vou embora E agora eu quero ouvir Só o samponeiro Vai, vai, vai Eita, samponinha da lá Eita, samponinha da lá Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim vai Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis E assim vai Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu te falei que era diferente, meu patrão E tira o pé, tira o pé, tira o pé E esse é o forró chicota, meu patrão Só do peneirar, só do chão, mega Vamos embora Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim ó Eu quero você Quero você Baixinho Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório Pra levar o forró chicota é 629-964-47774 Meu patrão É só ligar Puxa, meu patrão Que domichote Eita, musicão apaixonado demais Isso é forró chicota, menino Eu falei que era diferente, meu irmão E se a vida inteira Você esperou um grande amor E de triste até surou Sem esperanças de encontrar alguém Assim ó Mas fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho E se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E o número do escritório E o número do escritório pra levar o forró chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar É só ligar Foi tudo tão ruim Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Não quer mais existir 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 Alô Brasil, olha o forró Chicota, chicota, chicota meu patrão Eu falei que era diferente meu patrão Então me choque Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar E aí? Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-964-7774 Meu patrão É só ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar Pra você me telefonar Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar E aí? Liga pra mim Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim 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 E tome chote Isso é forró, chicota, meu patrão Eu falei que era diferente, meu irmão Vamos lá Chicota, chicota, chicota Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Se o número do escritório pra levar o forró, chicota é 629-964-47774 Meu patrão É só ligar Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Música 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 Eu te falei que era diferente meu irmão Puxa safoneiro doido Música Você é a ciganinha Donando meu coração Você é a ciganinha Donando meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda Com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Música Puxa meu patrão É dois pra lá e dois pra cá E só se vê a poeira subir Meu irmão Isso é porró Chicota, 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 chicota E tira o pé, tira o pé Música 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 Hoje à noite eu vou falar com seu pai Que eu quero saber É se ele concorda Com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Música E o número do escritório Pra levar o porró de coré Meia dois nove nove meia quatro quatro Sete 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 quatro Meu patrão É só ligar Música Alô Brasil Olha o porró chicota Checando pra você Vambora Chicota, chicota, chicota Vamos só Música Nasci lá na cidade e me criei na terra Com a minha Mariana moça lá de fora Um dia estranhei o carinho dela E disse adeus Mariana que eu já vou embora Segura que a pancada é diferente Segura que a pancada é diferente meu irmão Chicota, chicota, chicota Olha o sanfoneiro menino É gaúcha de verdade de quatro passados Só usa chapéu grande bom pra achar fora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou embora E o número do escritório pra levar o porró chicota é Meia dois nove nove meia quatro quatro Sete 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 quatro Meu patrão É só ligar Nem bem rodando o dia me tirou da cama Selou o meu cavalo e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou embora Eita Mariana danada menino Ela não disse nada mas ficou zumbada E era dessa vez que eu daria o fora Segurou o soiteiro e veio contra mim Disse larga Mariana que eu já vou embora E agora eu quero ouvir só o sanfoneiro Vai, vai, vai Eita sanfoninha danada Eita